Uma equipe da Rotanda Polícia Rodoviária Estadual apreendeu no ônibus de linha uma adolescente de 17 anos com 26 quilos de maconha na bagagem. A jovem em entrevista a nossa reportagem confessou o transporte da droga. Eu peguei em Foz. Você ia levar pra onde? Pra Londrina. Verdade. Quanto você ia ganhar? Eu ia ganhar 3 mil, fora um quilo. Fora um quilo. Esse quilo é teu? É, esse quilo é meu. O que você ia fazer? Eu vendei e a metade ia fumar. Sou usuário. Conhece o pessoal que você quer exportar droga? Não, não conheço não. Só quem me passou, mas só conheço de vista mesmo, assim. Não é conhecido mesmo, não. Você achou que em ônibus de linha ia ser mais difícil pegar você? Verdade. Você já tem passagem pela polícia? Não, desconheço. Desconhece ou você não quer pagar? Desconheço. O sargento Faúr falou como a apreensão aconteceu. Sim, mais uma apreensão de maconha, né? Graças a Deus, tirando de circulação mais uma porcaria dessa daí. Em torno de 20 a 25 quilos da droga. Pelo que eu contei ali, 19 tabletes preensados. Tabletes maiores do que os comuns, né? Provavelmente um quilo, um quilo e pouco cada um. Em posse de uma garota, um adolescente de 16 anos. Uma menina que veio do Guarujá, de São Paulo. Buscar essa porcaria aí pra levar pra Londrina. Segundo ela, uma pessoa ali ensinou o esquema lá. Uma amiga que já fez esse tipo de transporte criminoso, né? Infracional. Chegando em Foz do Iguaçu, conversa com pessoas por elas desconhecidas, né? Pessoas que vivem usando esse tipo de pessoas ingênuas para esse transporte. Ofereceram aí, eu até achei uma quantia razoável. Que não é o costume oferecer de tanto. Ofereceram 3 mil reais pra ela. E ofereceram um tablete da droga pra que ela pudesse revender. Revenderia também pra oferecer mais lucro. Informou ser viciada em maconha. E foi apreendida, vai ser apresentada na nona SDP. E posteriormente ao juizado de menores. Levada para a nona SDP em Maringá. A polícia civil descobriu que a menor já foi apreendida pelo mesmo motivo. Ficando apenas dois meses num centro de recuperação.